Oi todo mundo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Universo de Papel. Eu sou a Kate. Eu sou a Kevlin. E nós decidimos criar uma coisa nova aqui no canal. Quem acompanha o nosso canal, o nosso blog, tá vendo que tá bem movimentado, muita coisa tá acontecendo aí nos dois. Nós estamos tentando colocar posts no blog três vezes por semana pelo menos, e no canal pelo menos dois vídeos por semana. Então como tem muita informação pra vocês aí, nós resolvemos fazer esses vídeos, o que rolou, né, no canal e no blog, no Universo de Papel, no mês. Pra vocês não perderem nada, de repente ver se faltou alguma coisa pra vocês assistirem, a gente vai deixar os links aí embaixo. E vamos começar porque esse mês tá recheado de coisa. Bom, começaremos falando sobre o canal, e como sempre, nosso primeiro vídeo são os lançamentos do mês. Aqui em outubro nós selecionamos alguns que tinham bastante coisa esperada já pra esse mês. E ficou bem divertido. Quem acompanha aí as redes sociais, quem gosta do filme De Volta para o Futuro, deve ter percebido que esse mês bombou De Volta para o Futuro. Em tudo que era lugar, foi lançado os bastidores do filme, dos filmes De Volta para o Futuro. E a gente até fala desse livro no nosso vídeo de lançamentos do mês. No dia 13, nós fizemos uma resenha super legal no canal, que é a resenha do livro Resgate do Tigre. Nesse a gente falou algumas diferenças entre um livro e outro, porque muita coisa mudou, o cenário é bem diferente dessa vez. Então você que já leu, ou que tá pensando em ler, tá em dúvida se lê, se não lê, ou se você não conhece, enfim. Vai lá, assiste, vê nossa resenha, tudo que a gente fala sobre o livro. E é um livro muito bom, que vale bastante a pena ser lido. No dia 15 do 10, nós fizemos aí um top 5 personagens secundários que mereciam o próprio livro. Nós separamos aí algumas que conquistaram e que merecem. Vê se os que a gente escolheu realmente você concorda, ou se teriam alguns outros que você gostaria de incluir na lista. Deixa nos comentários lá. E um desses quatro que está muito legal e que nós estamos muito, muito animadas para fazer é o Conversando. Que até como eu falei no vídeo para vocês, nós sempre procuramos fazer resenhas rápidas. Acontece que tem livros que são um pouco mais complexos, ou que tem um pouco mais de detalhes. Que pedem uma atenção maior, que não faz muito sentido a gente fazer uma coisa correndo e deixar de fora um monte de coisa importante que envolve o livro, ou contexto histórico, ou curiosidades, essas coisas. Por isso nós criamos esse quadro Conversando. São vídeos que nós vamos fazer mais ou menos uma vez por mês, falando sobre esses livros específicos. E vão ser vídeos um pouco maiores, mas que valem muito a pena. E o primeiro vídeo desse quadro, Conversando, nós conversamos sobre o Sobrinho do Mago. Que é a primeira crônica do volume único das Crônicas de Nárnia. E gente, é lindo! A história é muito especial. É muito especial mesmo. O vídeo ficou bem legal. Eu gostei bastante de fazer, porque tem muita informação bem legal, o livro. Se você não assistiu o vídeo ainda, assista, porque vale muito a pena. No dia 22, foi lá a tag Você Prefere. Que eram umas questões em que a gente tinha duas opções aí pra escolher. Mas eram umas opções muito ruins, assim. Que deixou a gente muito triste. E o vídeo ficou bem divertido, bem legal. Fechando o mês o nosso canal, tem o vídeo de resenha de Silo. Nossa, gente, é um livro bem tenso. Totalmente diferente, é uma distopia, mas é totalmente diferente. É, ela é muito diferente, porque normalmente as distopias têm sempre alguma coisa em comum, né? Aquele futuro, a pobreza e tal. Mas esse foge muito do padrão. Mas ele não deixa de ser bom, ele é muito, muito legal. Assiste lá, vê o que você acha e comenta com a gente. Bom, esse foi o nosso resumão aí do canal. Vamos falar agora sobre o blog. E no nosso blog, o mês começou no dia 2. Que nós fizemos um post sobre 5 livros muito criativos, gente. São livros que viram bancos pra você tentar. Que viram árvores. Árvores, livros que brilham no escuro, gente. Ai, gente, eu quero um livro que brilham no escuro. Tô doida pra aquele. Eu quero. É. Confere lá e vê como o pessoal é criativo. Tem uma série de posts que a gente tá colocando toda semana no blog. Que é sobre as séries de fantasia que você precisa ler antes de morrer. São livros que foram escolhidos pelo site BuzzFeed. Aquele site gringo, né? Eles fizeram uma lista das 51 séries. Quem gosta de fantasia precisa ler antes de morrer. A gente sabe que tem muita coisa legal, mas muitas dessas coisas não foram publicadas aqui no Brasil, né? Então a gente tá fazendo um apanhado de tudo dessas 50 séries, quais já foram publicadas aqui no Brasil. Toda quarta-feira, sistematicamente, a gente tá colocando 5 dessas séries. Com a editora, uma história geral dos livros pra vocês saberem do que se trata. E tá bem legal. Esse mês, nós postamos da parte 2 até a parte 5. Toda quarta-feira, dá uma olhada lá. A gente vai deixar aqui os links também, que são bem legais. E como o dia 12 foi o Dia das Crianças, no dia 9 nós fizemos um post especial do Dia das Crianças. Que são livros infantis que fazem sucesso entre os adultos. Tem muitos livros que quando eu tava fazendo essa pesquisa, eu falei, Nossa, é verdade, foi feito pra criança, mas a gente nem lembra que é feito pra criança. Então eu ia ver que provavelmente você já viu algum deles, já leu algum deles, assim, na sua vida junta. No dia 10, teve um post bem informativo, bem legal, bem útil. É muito útil. É um tipo post útil, sabe? Você vai precisar dele em algum momento da sua vida. É o tecla SAP. O que acontece é que quem, provavelmente, se você tá assistindo esse vídeo, você gosta bastante de livros, de ler, né? Quem gosta de assistir vídeos sobre livros, de acompanhar blogs, provavelmente já ouviu várias dessas expressões. Aquelas expressões bem... Que sai e ele fala, oi? É, flop, TBR. Mas muitas vezes a gente não sabe o significado exato dessas coisas. Então nós postamos um glossário base, um dicionarezinho, explicando o que são essas frases, ou essas expressões, essas palavras mais usadas nos meios literários. No dia 19, nós colocamos no blog o Conversando sobre o Sobrinho do Mago. Que no dia 20 foi o vídeo. Então, gente, quando a gente coloca a resenha no canal, tem uma olhada lá no blog. Tanto a resenha quanto o Conversando, a gente sempre vai colocar no blog. E por mais que seja o mesmo livro, vai ser bem diferente o post. Na maioria das vezes o blog vai estar bem mais completo. Porque, querendo ou não, o vídeo a gente fica um pouco limitado. E é questão de tempo, não tem como a gente falar tudo, dar todas as informações que a gente queria. Então tem coisa bem nova, que se vocês lerem, vocês vão aí conhecer muito mais. Vão ver outros detalhes, outras curiosidades muito boas sobre essa primeira crônica. No dia 23, na sexta-feira, dia 23, nós colocamos no blog um post bem interessante sobre o Scoob. O Scoob é uma rede social para leitores e é bem interessante, bem legal. Vale bastante pena conhecer e nesse post a gente fala, vai te mostrar. Porque às vezes, mesmo conhecendo, mesmo tendo uma conta no Scoob, a gente não conhece todas as ferramentas que tem, tudo que você pode se beneficiar, tanta coisa legal que dá para você usar. No dia 26, foi dia de resenha e nós falamos sobre o livro Goni. E, gente, o livro é muito doido, é muito doido. E ali na resenha, a gente tentou esclarecer algumas coisas e colocar um pouquinho de cada coisa louca que acontece ali nessa sociedade que os adultos desaparecem e as crianças ficam presas ali num domo e tudo mais. É muito interessante. Eu espero que vocês tenham, consigam ter ali uma noção do quão legal é o livro e como ele é muito cheio de ação. Então, deem uma lida lá, que vale a pena ler tanto a resenha quanto o vídeo. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de o que rolou em outubro. O mês aí acabou, mas teve muita coisa para vocês. Então, se vocês perderam alguma coisa, ficaram ligados aí, né, dá tempo de ir lá ver ainda, que o mês que vem tem muito mais coisas para vocês. E eu espero, de verdade, que vocês tenham gostado aqui do nosso resumão e que tenha ajudado bastante. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita esse momento, essa é a sua oportunidade. Clica aqui em inscrever-se para você acompanhar todos os nossos vídeos. E também se inscreve lá no blog, se você não é inscrito ainda. Como vocês viram, tem bastante coisa legal. Nos sigam também nas nossas redes sociais e curtam o nosso vídeo. E é isso, gente. A gente se vê na próxima terça-feira, que tem vídeo novo, que sempre a gente se encontra no universo de papel.